Duas horas entre uma locação e outra. O que a gente faz? Vai curar o jet lag e dormir ou vai pra rua? Opção? Vai pra rua. Não comigo? Eu tô... Onde a gente tá aqui nesse bairro? Em Kenji? Que bairro é esse? O Mo... O Mo... O Mo... Vai tá escrito aqui. Porque, né? Falar não sou obrigada. É só o quê? Legal me mostrar isso pra vocês, porque é off o Yolotóquio. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho desse bairro que, pelo que o Kenji falou, é como se fosse um Oscar Freire daqui. Vamos? Fiz um achado interessante pra você aqui. Numa época em que as editoras de revista estão tendo que se reinventar pra poder permanecer com o negócio firme. Olha o que a revista... O que a L, né? Não a revista L fez. Agora tem um café. Vamos lá descobrir como é que é por dentro? Voltadíssimo. Voltado, hein? Ó, isso aqui é o que mais chamou atenção. E fez com que a gente entrou aqui. Mas é aquilo, né? O local totalmente instagramável. Bem bonito o café. Super legal. Ainda sobre restaurantes com comidas instagramáveis. Vamos testar esse... Esse... Eu não sei se é uma sobremesa, se é um milkshake, se é light. Mas vamos comer isso agora. Vamos? Uma coisa muito interessante que eu observei tanto em Los Angeles quanto agora aqui em Tóquio é que o tal do kombucha parece ser uma tendência global. Tá entre as bebidas mais pedidas nas cafeterias, nas lanchonetes, nos restaurantes, que o pessoal quer ser mais saudável. E aí? Me conta nos comentários se você gosta do tal do kombucha. Você sabe o que é kombucha? Você já provou o que é kombucha? Eu quero saber. Uma coisa muito interessante que eu observei aqui no Japão e que eu fiquei sabendo entre alguns conteúdos que vai aparecer no Yolotóquio é que aqui não basta só você ter uma comida saudável ou uma comida gostosa. Ela tem que ser bem apresentável. Ou seja, fazer um alimento instagramável é uma coisa que o japonês já faz há muito tempo. Olha só essas torradinhas que tem aqui no Café L e que não deixa mentir aí essa tradição. Olha que delícia. Absolutamente dá vontade de comer tudo que está sendo exposto aqui. Olha as comidas, gente. Nem parece de verdade, né? Vamos ao meu pedido, né? Que é a bebida que eles estão anunciando aqui no Japão agora. Vamos provar isso aí. Obrigada. Obrigada. Vocês não estão entendendo. Até o cachorro aqui no Japão é instagramável. Olha isso. Para todo mundo. Olha o sapatinho. Óculos escuros. Não estou sabendo lidar. Aqui. Olha esse estilo. Olha essa estileira, gente. Estou chocada. Olha. Olha o sapatinho. Olha. Olha o sapatinho. Oboa Barah. , cara.